Olá irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria esteja com todos, esse domingo, dia 1º de maio, dia do trabalho. Reflexão do Evangelho que está em João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Mais uma aparição de Jesus aos discípulos e pôs ressuscitado. Eu vou ler uma parte dessa passagem para vocês. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberias, diz. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhe eles, também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada a apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus, Amigos, não tendes a casa alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele, Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Meus irmãos, como eu disse, mais uma aparição de Jesus e ele aparece aqui, depois ressuscitado, para sete dos discípulos. Vai dizer aqui que estava Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois de seus discípulos, que não citam o nome aqui. O que nós podemos entender? Jesus já não está mais presente na vida diária dos discípulos. Esses discípulos passaram três anos convivendo diariamente com Jesus e agora Jesus foi crucificado, morre, ressuscita e tem feito as aparições. Mas já não está presente mais na vida diária, no cotidiano desses discípulos. E o que isso já vem nos ensinar? Veja bem, o que Pedro disse? Eu vou pescar. Nós sabemos que a atividade desses homens, quando Jesus os recruta para segui-lo, eles eram pescadores. O ofício deles era pesca. Então, o que eles voltaram a fazer? Voltaram à vida velha, a fazer o que eles faziam antes de começar a caminhar com Jesus. Olha o grande ensinamento para nós já dessa passagem. Se nós não estamos diariamente com Jesus, se Jesus não faz parte da nossa vida diária, mas se nós não estamos vivendo essa comunhão diária com Jesus, nós temos a tendência de voltar à vida velha. Voltar para aquele lugar de onde Jesus nos tirou. Voltar da vida de pecado, onde nós vivíamos na escuridão, no pecado, num caminho de morte. Então, olha só, Jesus tem que estar presente na nossa vida diária. E como que isso acontece? Através da vivência dos sacramentos, da perfeita comunhão do Senhor, a santa missa, confissão, eucaristia, vida de oração. Por quê? Porque nós temos a tendência, irmãos, nós temos uma concupiscência que habita dentro de nós e que nos direciona. Nós somos sempre, temos a tendência de voltar ao pecado. Nessa concupiscência, nos inclina ao pecado. Então, se Jesus não estiver presente na nossa vida diária, nós temos essa tendência de voltar àquele lugar de onde nós saímos. E como nós vamos vencer essa tentação? Com a vivência diária dos sacramentos. Então, o primeiro ensinamento para nós. E depois, ele vai dizer que eles pescam a noite toda e nada apanham. E já era de manhã. E aí eles avistam Jesus na praia, mas não o reconhecem no primeiro momento, a palavra vai nos dizer. E Jesus pergunta se eles têm algo para comer. Eles falam que não, que eles nada pescaram. E Jesus dá um conselho a eles. Lancem as redes do lado direito da barca. Irmãos, era improvável eles pescarem de manhã. Se nada pegar na noite toda, que é onde consegue-se pescar, de manhã já não se consegue mais, que os peixes vão para a profundidade. De manhã, era muito pouco provável que eles pudessem pegar alguns peixes, pudessem pescar, conseguir pescar. Mas o que eles fazem? Eles obedecem a palavra do Senhor. Mesmo com o seu conhecimento, eles dizendo, não vai adiantar. Mas eles lançam as redes. E vai dizer que arrastam tamanha quantidade de peixes, que as redes quase se rompiam. E qual o ensinamento disso para nós? Nós devemos submeter o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa experiência. Nós devemos submeter a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser mais importante. Porque todo conhecimento, sem a palavra de Deus, de nada adianta. A obediência à palavra de Deus gera frutos abundantes. Por isso que o Senhor vai nos dizer, eu quero até voltar aqui para vocês no capítulo 15 de João. Quando ele vai falar da videira e os ramos. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então não adianta o nosso entendimento, a nossa inteligência, sem a presença do Senhor. E a rede representa a igreja. A igreja que é pescadora de homens. E os peixes representam toda a humanidade que deve ser atraída a Jesus. Então eles vão arrastando aquela rede cheia de peixes. E vai dizer o quê? Que essa rede não se rompe. Irmãos, a igreja verdadeira do Senhor não vai se romper. Pode o inferno se levantar, mas a rede não vai se romper. Por isso que lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Onde Jesus vai dizer, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então que possamos hoje, irmãos, assimilar, colocar em nosso coração o ensinamento dessa passagem para nós. Em primeiro lugar, não ficar longe de Jesus. Ter Jesus no cotidiano de nossa vida, para não corrermos o risco de voltar à vida velha. Em segundo lugar, que a palavra do Senhor sobreponha o nosso entendimento. Que possamos submeter nosso entendimento à palavra do Senhor. E por último, permanecer firme na nossa igreja. Porque todo o inferno pode se levantar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um santo e abençoado domingo a você. Uma semana abençoada a toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.